Absurdo, 7h15, um terreno que mais se parece com uma passarela tem gerado problema para os moradores do bairro Vila Piloto. Isso porque o lixo, gente, que é descartado nele é um absurdo. Acompanhe a reportagem do Isael Espínola. A quantidade de lixo que é descartado de forma errada no terreno é impressionante. E é lixo de todas as formas possíveis. E o que mais se vê é o lixo doméstico. Sacos e mais sacos de lixo. Mas tem resíduos de obras, móveis jogados fora. O terreno fica na Vila Piloto e faz divisa com o buracão do Jupiá. E não se sabe se é um terreno ou uma rua. Apenas que as pessoas vão descartando de forma errada e com isso gera problemas para quem mora na região. Como explica o Renan, que reside na Vila Piloto. Traz bastante consequência, né? Como escorpião, muita sujeira, o risco de doença. Até o pessoal achou até cobra já dentro das casas. Onde traz risco para as crianças. Tem bastante criança na rua. Dengue. Dengue aqui está fazendo a modo outro infestado. Que qualquer coisinha, qualquer foquinho é muito. Então eu acho que o pessoal tinha que dar uma atenção melhor aqui para a gente aqui. Dar uma limpada aqui, pelo menos de vez em quando está passando, organizando, para diminuir o foco de dengue, escorpião. Tem mesmo cobra aí, alguns bichos peçonhentos. O problema deste terreno já tem anos. Moradores relatam, inclusive, que crianças foram picadas por escorpião. Ele fica atrás da rua 38 e ao lado do buracão do Jupiá. Enquanto isso, mais lixo vem sendo descartado de forma errada e trazendo consequências para quem tem suas casas como vizinho deste terreno. De acordo com o morador, na semana passada foi visto uma equipe da prefeitura fazendo a limpeza de alguns terrenos e passarelas. Mas este, em específico, não foi limpo. Sim, a prefeitura esteve aqui ontem. Até eu mesmo venha conversar com eles, pedir uma atenção para eles poderem estar passando a máquina aqui, dando uma pré-limpada. É onde eles me passaram que eles não tinham autorização para fazer isso. É onde a autorização deles foi para mexer daqui para baixo. Daqui para cima eles não teriam autorização e não puderam mexer. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber da situação deste terreno. A assessoria de imprensa, por meio de nota, nos informou que nenhuma reclamação foi registrada. Desse modo, a orientação é que o cidadão entre em contato pela ouvidoria e registre a reclamação com o maior número possível de detalhes do local pelo telefone WhatsApp 67 99 213 6400 ou pelo site treslagoas.ouvidoriapublica.online